No terminal integrado da Joana Bezerra, o grupo de torcedores do Náutico seguiu o eufórico rumo à Arena de Pernambuco. É 2x0 para o Náutico, a gente vai arrancar o selo do Leão hoje. O grupo seguiu para a estação de metrô Cosme e Damião, como determinou a equipe de segurança da CBTU, para que não houvesse o risco de se encontrarem com torcedores do esporte. Mesmo assim, alguns passageiros preferiram descer do vagão com medo. Desci para não ter problema, porque eu já vim de trabalho agora, larguei agora, cansado. Os torcedores do esporte foram orientados a seguir para a estação TIP, na rodoviária. Com o pessoal de inteligência andando dentro dos trens, com o reforço da polícia militar nas estações mais problemáticas, o pessoal da BBC já orientado, fazendo realmente um fechamento, e a PFF, que é fundamental. Então há um reforço também dos policiais ferroviários federais. Já na arena, os torcedores do esporte enfrentaram muitas dificuldades para conseguir entrar no estádio. Um jogo como esse, faltando uns sete minutos para começar, e a gente ainda nem conseguiu comprar ingresso ainda. E a gente está um tempão na fila. Reclamações também por parte dos idosos e dos pais com crianças, que não estavam conseguindo comprar a meia entrada. Estou revoltada, porque por lei, criança abaixo de 12 anos não precisa mostrar a carteira de estudante. E aqui eles botaram outra lei, que é a partir de sete anos tem que mostrar a carteira de estudante. Só tem uma pessoa para os idosos e crianças, para meia ingresso aqui, para meia meio, só tem uma bilheteria. A equipe da administração da arena colocou mais pessoas para venderem os ingressos, mesmo fora das bilheterias. Somente assim, os torcedores conseguiram entrar para assistir o jogo. Mas enquanto o torcedor de bem acompanhava a partida, grupos de vândalos se espalhavam nos arredores da arena em busca de confusão. Este grupo de cinco jovens ficou no meio da pista, se arriscando entre os carros para fugir da polícia. Eles faziam gestos obscenos para a câmera. Até com pedras, se armaram já por cima do viaduto. Mesmo com o reforço na segurança, que fez com que toda a arena ficasse cercada por policiais militares, os integrantes de torcidas rivais ainda conseguiram se encontrar. Houve confrontos, mas que foram logo encerrados com a chegada de mais policiais militares. Mais de 20 torcedores foram detidos pela PM e encaminhados para a delegacia do torcedor. Eles eram tanto do esporte quanto do náutico. Inclusive Bruno, que conversou com nossa equipe ainda na ida para o estádio. Ele estava no grupo, que brigou com a torcida do esporte. Na volta para casa, os torcedores seguiram o mesmo esquema da chegada. Quem era do esporte, desceu do ônibus no tipe. Este grupo entrou na estação agitado, cantando músicas das organizadas. Na entrada do metrô, eles foram contidos por alguns dos 120 homens da equipe de segurança da CBTU. Um efetivo 40% maior do que em dias normais. Mesmo com o reforço da guarda, quando a composição chegou, trazendo torcedores do náutico, houve uma nova tentativa de confronto. Alguns escondiam o rosto com as camisas. Outros não se intimidavam com a presença da câmera e chamavam os rivais para a briga. Os mais exaltados foram retirados dos vagões. Os torcedores de bem que estavam no metrô ficaram revoltados com a própria torcida. Meu amigo, a gente não tem condições para vir para o estádio não, porque estou morrendo de medo agora para ir para casa. Estou decepcionado para a família. É gente cidadão de bem, como está eu, como todo ser humano aqui. Sai de casa, gastar passagem, perder tempo para ver uma anarquia dessa. Sai de casa, gastar passagem, perder tempo para vir para a família. O que é isso?